O dia a dia de um estudante universitário com Michel Querino Oi, oi querida, boa tarde, imprime um trabalho aqui pra mim que tá nesse pendrive, por favor Ok, só um momento, deixa eu fechar aqui o programa Tá ok moço, tá aqui o pendrive, tenta imprimir rapidinho por favor porque já vai dar 7 horas e o professor chega cedo e... Ah, tu perde tão treco aqui Só um minutinho Ai, 6.57 Moço, seu pendrive não tá abrindo? Moço, pelo amor de Deus, meu coração, olha aí direitinho, pelo amor Pera aí, ah, abriu Clica na terceira pasta Não, não, tá tudo em atalho aqui Moço, a senhora, para de brincadeira que nem tempo pra ir no hospital eu tenho, olha o mouse, não é? Ih, agora que eu lembrei que desde ontem ele pegou um cavalo de troia Cavalo de troia, moço, essa garota quer me matar, gente, me dá o banquinho aqui, minha pressão Moço, calma, eu vou tentar resolver aqui Ei, Fernando, eu, o professor ligou Ele já tá na sala, já tá pedindo os trabalhos, né, fala a verdade, fala a verdade Não, ele ligou e disse que não vai vir hoje, disse que semana que vem vai pegar os trabalhos Ai, meu Deus Que bom pra você, agora é só Agora é só me dar meu pendrive de volta, né, bora? Que menina irritante Eu perto de ter uma VC aqui apenas com 19 anos e ela acha tudo normal, tudo beleza com essa voz sonsa dela Que geração ansiosa, viu? E aí E aí E aí E aí E aí